Olá, pessoal, tudo bem? Bem, ano novo, né? Então, nada mais do que a gente dar continuidade aí na série do Azure Databricks. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do Spark SQL. Eu já mencionei ele em alguns vídeos anteriores no Databricks, mas hoje eu queria enfatizar um pouco mais para mostrar para vocês um pouco da força em que nós podemos trazer aí como analista de dados ou quem já trabalha com dados há muito tempo e como é fácil imergir no ecossistema de Big Data ou no que se parece às vezes muito complicado, mas na verdade não é não. Então, eu quero deixar claro para vocês hoje que o vídeo vai ser bem legal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, a gente já vem conversando aí sobre a parte Spark, Databricks e Azure Databricks. Então, eu acho que está bem claro para vocês o quanto essa parceria da empresa Databricks com o Azure ela tem rendido frutos e, de fato, a Microsoft tem focado a sua estratégia de aceleração de dados, de Big Data e Analytics dentro da plataforma do Azure Databricks. Bem, sabendo disso, a gente sabe que o Databricks nada mais é do que a encapsulação do Apache Spark, com melhorias, é claro, para que você tenha toda a velocidade e otimização dentro de uma cloud computing, assim como melhores features e sendo com produtos muito mais rápidos. bem, dito isso, a gente sabe também que o Apache Spark é dividido em quatro grandes componentes. Então, a gente fala da biblioteca de Spark SQL, a gente fala do GraphX para gráfico, a gente fala do Spark Streaming para Streaming de dados e a gente fala também do MLIB, que é para a biblioteca de Machine Learning escalada. Bem, hoje a gente vai pegar em um desses blocos e a gente vai falar sobre o Spark SQL. Então, o que é o Spark SQL? Na verdade, quando a gente começa a entender um pouco sobre o Spark, o que a gente consegue entender é que existem duas grandes divisões aí no Spark, tá? Então, tem os RDDs, que são os antigos Resilient Distributed Datasets, que são datasets onde a gente trabalhava em uma camada mais baixa, e daí a gente teve a evolução desde o Apache Spark 2.0 sobre essa divisão dessa biblioteca para DataFrames e Datasets. E o que o Dataset é? É uma estrutura em memória e o DataFrame é uma estrutura em memória como se fosse como uma tabela relacional. Dito isso, isso dá a possibilidade com que a gente escreva em SQL, que é o que a gente chama de Spark SQL, que é bem perto do ANSI, tá? Ela não é ANSI, não é ANSI 100%, mas ela é ANSI também, e te dá a possibilidade de você conseguir programar. Ou seja, se você é DBA ou você trabalha com dados, é totalmente fácil entender a sintaxe, que é exatamente o Datasetet asterisco front, né? Além de você ter a possibilidade de se tornar com que isso seja extremamente escalável entre nós. Então, antes de eu começar aqui a exploração, pessoal, tudo isso que eu estou fazendo para vocês está compartilhado no GitHub. Então, se vocês vierem nesse link aqui, vocês vão ver que existe já um Git onde eu integro todos esses notebooks, tá? Então, estão aqui todos os notebooks, tá? Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se Spark SQL é estruturado, para onde eu vou tirar vantagem? Olhando para dados relacionais, dados estruturados, com que eu consiga estabelecer uma estrutura. Eu não estou falando só de arquivos CSVs ou TXT, mas eu também posso estabelecer estruturas em arquivos JSONs ou arquivos XML, né? Então, aqui eu estou listando o meu blob storage, então, lembra lá que a gente já tem essa integração realizada nos vídeos anteriores. Então, agora eu estou listando todas as tabelas, na verdade, todos os folders que eu tenho dentro do meu blob storage, tá? Aqui eu vou listar dentro de uma estrutura particular, peculiar, onde eu tenho esse cara, esse folder aqui, essa pasta chamada autosdata. E essa pasta autodata, ela tem 170 arquivos aproximadamente, cada um com 68 megas, tá? Contendo arquivos CSVs de vendas de arquivo. Então, aqui, só para a gente dar uma olhada, eu vou carregar esses arquivos, tá? Para dentro do Azure. Eu posso utilizar, eu posso fazer isso também, utilizando Spark SQL, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu poderia carregar isso para um dataset também aqui. Tá? Então, olha só que legal. Eu venho aqui, declaro uma variável, eu estou utilizando escala, df.autos, eu estou utilizando a biblioteca Spark Ridge, formato CSV, eu já tenho o cabeçalho, então eu estou falando que a primeira coluna, teoricamente, é o cabeçalho. Aqui é uma opção muito interessante, vai aumentar um pouco mais o seu tempo de leitura desse arquivo, tá bom? Então, veja aqui que para eu ler esses arquivos, eu demorei aproximadamente 11 minutos e 33 segundos, com 3 nós. Então, claro que se eu aumentar a quantidade de nós, a leitura vai ser menor, porque eu tenho mais memória compartilhada, tá? Mas esse cara aqui é interessante, porque eu estou inferindo o esquema. Então, quando eu infiro o esquema, eu gasto mais tempo de processamento, logicamente, 20% até 30% a mais, mas eu não preciso me preocupar com colocar o esquema explicitamente, isso é extremamente ótimo, para a maioria dos casos, porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho vários arquivos de fontes diferentes, e aqui eu carrego esse cara para o dentro do meu file system. Agora, como eu sempre falo, se a gente está trabalhando com Big Data, a gente está trabalhando de forma escalável, a primeira coisa que eu quero pagar é converter esses arquivos. Então, eu expliquei um pouco a força do parqueio, como ele é ótimo para processamento de dados, principalmente em ambientes escaláveis e distribuídos. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou ler todos esses, como eu já li aqui no Def Autos, eu vou escrever esses caras em parqueio. E é interessante, porque na hora que eu escrever em parqueio, olha só como é fácil eu listar essa tabela. Então, aqui eu gastei, lá em cima eu gastei os 11 minutos para listar e para carregar esses caras, mas uma vez que eu converti, eu posso utilizar um Create Table, um Statement Create Table. Então, eu crio uma tabela, STG Autos usando um leitor SQL parqueio, e eu simplesmente passo com a localização. Olha só quanto tempo eu vou demorar para carregar esse cara. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou listando e estou apontando a leitura de todos esses arquivos que eu tenho ali, juntados para que o Spark consiga ler. Eu gastei 5,79 segundos. Aqui o que eu vou fazer é analisar a minha tabela computacionalmente. Lembrando que eu fiz isso com o CSV, mas vale a pena falar que a diferença do CSV para a parqueio é extremamente alta. Onde eu gastava, por exemplo, 15, 20 segundos para especificação desses caras leitura e entendimento do Spark SQL lá por debaixo dos panos, aqui eu gastei 5 segundos. Uma análise de tabela onde eu estou realmente computando todas as estatísticas, um pouquinho diferente da SQL, quando a gente carrega e já tem essas estatísticas pré-determinadas, aqui eu preciso computacionar as estatísticas. Se eu quiser um plano mais acurado, que eu também não tenho um cost optimizer também. Então, o que eu faço aqui? Eu estou computacionando, teoricamente isso aqui demora entre 30 e 40 segundos, mas quando eu estava computacionando isso em uma tabela que é referência à CSV, eu estava gastando exatamente o dobro de tempo. Uma vez que eu tenho a minha tabela, a minha estrutura, o esquema da tabela mapeado e essas estatísticas calculadas, agora eu posso realmente trabalhar com as queries. Então, olha só, pessoal, eu estou indo dentro de um blob storage, então eu quero mostrar aqui para vocês, para ficar claro. Então, se eu vier aqui dentro do meu Azure, dentro do Azure eu tenho um com blob storage, eu tenho um container, então eu tenho o meu blob aqui de stg files, e esse stg files aqui é exatamente o que o Databricks está apontando lá dentro, exatamente para essa tabela, para esse cara aqui, autos data parquet, que é exatamente o local onde eu joguei os arquivos, os leads que estavam em CSV para o parquet. Isso quer dizer que eu posso utilizar isso como um passo anterior à leitura e processamento desses dados. Uma vez que esses dados estão aqui, agora sim eu posso trabalhar com eles. Então, eu vou fazer uma query aqui, listando somente os 100 primeiros, mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa bem legal. Então, é que eu vou gastar, claro, isso vai ser extremamente rápido, mas eu queria mostrar para vocês a diferença um pouco da contagem de registros. Então, eu estou entrando em cada arquivo daquele, teoricamente está no file system, isso foi abstraído dentro do Databricks file system, e agora eu estou contando entre aqueles 176 arquivos aproximadamente, eu estou contando em cada eles a quantidade de linhas. notem que aqui, quando eu estava utilizando CSV, eu gastei aproximadamente 1.73, quase 2 minutos. E quando eu fiz aquela conversão anteriormente e coloquei para o parquet, eu gastei 48 segundos. Então, olha aí que a gente vai contar 66 milhões de registros em aproximadamente 48 segundos, o que é extremamente eficiente e rápido se você parar para pensar um pouco na perspectiva de um funcionamento distribuído. Claro, se eu preciso de mais velocidade, existem várias otimizações que eu posso fazer aqui. Lembrando que o cluster que eu estou utilizando nesse caso aqui, ele é um cluster pequeno, tá? Então, 43.56 segundos. E aqui eu posso começar a ter análise de dados, e eu tenho uma biblioteca bem legal, porque o próprio Databricks Compact Spark me oferece bibliotecas gráficas, então eu posso ter insumos de visualizações. Então, olha só, aqui eu estou selecionando o modelo, contando a quantidade de modelo de 66 milhões, e agrupando, ordenando pela quantidade, né? Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente saber a quantidade de carros por modelo que eu tenho. Isso é extremamente legal, porque, na verdade, se você parar para pensar um pouco no que a gente fez, é a gente recebeu arquivos em um file system, no caso, um HDFS, ou mais especificamente, o Blob Storage. Então, a gente está utilizando o Databricks para computacionar, trazer essas informações para dentro da camada computacional. E, além de computacionalizar aqui, eu estou utilizando o quê? Eu estou dando visualização para esses meus dados. Então, aqui eu consigo ver os jobs que estão sendo executados, eu consigo ver os passos em que cada um desses estágios estão, então eu consigo ter uma visualização bem mais detalhada. Lembrando que a velocidade, ela está muito ligada a diversos fatores. se você está carregando como data set ou como data frame, a quantidade de nós de computação que você está utilizando nesse caso, quais são os tipos de máquinas que você está utilizando. Essa aqui não é Memory Optimized, é uma máquina regular do Azure, mas eu consegui computacionar isso em 1.27 minutos, dando a questão de ser 67 milhões de registros. Então, eu espero que vocês tenham gostado e, basicamente, é isso. Bem, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma recomendação para vocês aqui é, se vocês realmente desejam embarcar nesse mundo de Big Data e nesse mundo de sistemas distribuídos, eu aconselho extremamente que você comece devagar. Comece tentando entender um pouco do que tem familiaridade a você. Nesse caso, acho que começar com Spark SQL é uma grande facilidade para você, sendo que nós que trabalhamos com dados temos a facilidade de trabalhar com SQL. a gente já conhece SQL, a gente já sabe a natureza dos dados e das informações. Indo utilizando SQL, o que você precisa saber para o Spark SQL são algumas funções de carregamento, de otimização, algumas funções, mas, em overall, na maioria das coisas, a facilidade que você vai ter vai ser realmente grande porque você já tem familiaridade com SQL. Então, minha dica aí para vocês é leia a documentação, dê uma olhada nos documentos, se você gostou do vídeo, dê o seu like, assine o canal e, principalmente, nos vemos na próxima. Até mais!